Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Mais uma atrocidade acontecendo na Venezuela, essa vez um padre, José Manuel Ferreira, membro da congregação dos padres derronianos luso-venezuelano, nascendo em Caracas, no seio de família de imigrados portugueses, foi assassinado cruelmente, com um total silêncio da mídia, que nada sobre ele noticia. Ele foi morto, heroicamente, a tentar impedir um assalto. Mais uma vez, a Venezuela se mostra unificaz e totalmente desastrosa na segurança de seu povo. Ela que está sequestrada no poder de traficantes comunistas. Nós vemos o quanto eles não ligam para a igreja, o quanto não ligam para mesmo até o seu povo. As pessoas na Venezuela morrem de fome, se contestam, são perseguidas e até mesmo mortas. Um dos principais mandamentos que Deus, que Jesus, colocou é ser caridoso com os pobres. Os comunistas fingem que se preocupam com os pobres, mas, na verdade, é o que acontece na Venezuela e em países que o aderem. É morto quem passa fome e reclama. É morto quem contesta sobre o abuso de poder, sobre a corrupção que esses comunistas propagam. A Venezuela pede socorro. Ela quer se livrar deste governo comunista de Maduro, provindo também de Hugo Chaves e demais com os chavos degenerados comunistas, metidos em tudo que é sujeira, tráfico, prostituição e etc. Nós devemos alertar ao mundo. A Venezuela, bem que podia ser um dos países mais lindos de toda a nossa América Latina, é um país rico. E olha o que o comunismo fez. O país fez totalmente, fez o país cair em total desgraça. Um país piedoso, um país que tem muitos leigos, muitos fiéis e padres. E agora, eles estão sendo perseguidos. Mesmo Hugo Chaves disse que a igreja católica é, digamos que, perigosa para a Venezuela, porque a igreja lá se põe totalmente contra ele. Assim, nós vemos como o padre José Manuel sendo morto provardemente, vemos leigos também sendo mortos, vemos padres serem perseguidos, religiosos também. Esta é a política incompetente de um país dado ao fracasso, jogado ao fracasso. Muitos ali, que se dizem se preocupar com o social, se preocupar com o seu país, está o destruindo. Se destrói primeiramente o país através da perseguição religiosa, perseguição aos religiosos. É isso que nós estamos vendo que a Venezuela passa. Rezamos pela alba desse padre e por todos os leigos, pela igreja na Venezuela, que vai de mal ao pior, que vai sendo perseguida dia após dia, sem podermos contestar os absurdos que de lá vêm. Demos graças a Deus pela vida deste padre, de tantos outros que foram mortos nesse solo, por conta dessa frouxidão e dessa convivência desse governo comunista. E estamos totalmente confiantes que um dia este regime horrível cairá, rezando para Nossa Senhora de Fátima interceder junto a Deus pelo fim do comunismo, não só na Venezuela, mas como em todo o mundo, que a Coreia do Norte e a China se liberte este câncer, dessa imundícia. Deus abençoe a todos por dia sempre. Deus abençoe a todos por dia sempre.